A enteada feriu outras duas pessoas, feriu a ex-mulher, feriu inclusive dois filhos dele. Gabriel, esse homem, depois ele foi procurado pela polícia, entrou em confronto e acabou morrendo também. Conta pra gente detalhes dessa história terrível. É isso mesmo, Marcelo. Toda essa história começou quando esse homem começou a se relacionar com a mãe dessas crianças, inclusive com a mãe dessa menina de 12 anos, a Gabriele. Eles então começaram a se relacionar, ficaram juntos por cerca de 10 anos, só que esse homem começou a ser investigado pela polícia por estupro a essas crianças, a essa criança aí de 12 anos de idade, a Gabriele. Quando ele começou a ser investigado, a mãe obviamente largou desse homem e aí eles começaram a viver de maneira separada. Essa mulher estava vivendo com as crianças em casa e esse homem já não morava mais com elas. Portanto, esse homem descobriu, Marcelo, que essa mulher estava se relacionando com um outro homem. Por ciúmes, ele então entra na casa, ele mata essa criança de 12 anos, a Gabriele Cardoso, e ele inclusive esfaqueia as outras crianças que estavam dentro de casa e também a mãe delas, que era a companheira dele. Depois disso tudo, ele foge, tomando rumo desconhecido, e a polícia começa as investigações, até encontrar esse homem, Marcelo, na cidade de Barro Alto. A polícia foi até a residência dele para poder prender este homem pelos crimes que ele havia cometido, só que quando os policiais chegaram no local, eles foram recebidos ali com disparos de arma de fogo. Os policiais, então, revidaram a esta agressão e esse homem foi atingido pelos disparos feitos pelos policiais, revidando aos tiros que esse homem teria dado aos policiais. Ele foi atingido, ele foi levado para o hospital lá da cidade de Barro Alto, mas ele não resistiu e acabou morrendo. Ele era investigado, como eu disse, por tentar, por estuprar, né, Gabriele Cardoso, de 12 anos, e ele também agora teria sido investigado, agora, por conta de ter invadido a casa dessa mulher e também, além de esfaquear ela e as outras duas filhas, ter matado a Gabriele Cardoso, de 12 anos. Volto com você, Marcelo. E a gente está acompanhando aí imagens, Gabriel, do momento em que ele é levado para o hospital depois de ser baleado pelos policiais, só que no hospital, na unidade, foi constatado o óbito dele. Ah, ele não resistiu aos ferimentos e o momento em que ele passa ali e a população aplaudindo o trabalho da polícia, já que é um homem perigoso. Olha, eu fico imaginando aqui o sofrimento dessa garota de 12 anos, que era estuprada por esse monstro e depois se deparou com ele chegando com uma faca e dando golpes nessa menina. Que sofrimento, hein? Que sofrimento para toda a família. Mas a polícia trabalhou muito bem nesse caso aí. Obrigado, viu, Gabriel, pelas informações ao vivo com a gente.